E aí galera, beleza? Fibatista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror especial de Natal Estamos aqui para conhecer Santi, o Papai Noel mais adorável e mais assustador de todos Porque esse jogo aqui, galera, é um dos mesmos criadores de Hungry Lamo Aquele jogo muito fofinho, onde a gente tinha uma lhama E bom, aquele jogo ali deu tudo muito errado, mas vambora galera, conhecer a história de Santi O Papai Noel assustador que vai visitar, sequestrar e capturar crianças neste Natal 25 de dezembro de 2002, uma hora da manhã, tem alguém batendo na nossa porta Eu tô indo, eu tô indo, já vai, já vai Meu Deus, é muito cedo pra isso, Zoe Zoe, o que você tá fazendo, barulho? Ih, tá, ela escreveu uma nota Oi mamãe, o Santi veio aqui na nossa casa e eu vi ele E ele vai me levar para uma ótima viagem O Santi quer presentes quando ele voltar aqui, beleza? Essa daqui é a lista do Santi O Santi disse que se a mamãe ligar para a polícia, ele vai me manter aqui pra sempre Estou tão empolgado para conhecer o Santi Não se preocupe mamãe, eu vou estar de volta amanhã com amor, Zoe PS, o Santi está sempre de olho Ah, Zoe, o que é isso minha filha? Zoe Ah, eu acho que eu devo seguir essa nota primeiro, beleza Zoe, você tá aqui dentro de casa? Quarto da Zoe, por favor bata antes de entrar Tá, aqui a gente tem a nossa, a lista de compras do, do Santi Ele quer cookies, ele quer um leite quente Ele quer um daqueles guarda-chuvinhas doce Ele quer um sininho E ele quer algumas meias Beleza, Zoe Filhinha, você tá aqui Zoe Tem um desenho As aventuras da Zoe Dia 21 de dezembro Eu estava andando para casa Quando eu encontrei o Santi Ele me perguntou aonde que é a minha casa Para que ele possa me dar vários presentes Eu contei para ele Então agora estou muito empolgado Meu Deus Minha filha encontrou um estranho na rua E fala onde a gente mora Meu Deus Ah, 1º de dezembro Eu estou indo para casa hoje Quando eu encontrei o real Santi Eu disse oi para ele E ele disse Oh, como você é uma boa garota Eu vou te dar presentes Esse daqui é o verdadeiro Santi O Santi é real então Dia 23 de dezembro Christmas Está quase aqui Eu estou tão empolgada para todos os presentes Que mamãe e o Santi vão me dar Eu espero que o papai volte da loja É, com, e me dê os presentes também Beleza A gente tem ali uma foto nossa E, bom, eu acho que sem mais desenhos Vamos começar a fazer a lista do Santi A gente pegou aqui o, é, o chaveirinho Não o chaveirinho O guarda-chuvinha doce Aqui 12 de dezembro Encontrei uma, uma minhoca na escu, na escola Ok, ok A Zoe está cheia da imaginação, viu Mas beleza A gente pegou aqui o primeiro doce para o Santi Eu ainda não sei direito aonde que a gente precisa deixar Aqui, ah, o cantinho do, do Santi Mas, bom, tem vários itens para a gente interagir Ah, é isso daqui Para a Santi De mamãe e Zoe Então a gente bota isso daqui Beleza Eu só preciso de mais quatro itens Muito bem, muito bem Então a gente precisa do sino A gente precisa de leite quente A gente precisa de cookies E, bom, tem um negocinho do jornal Tragédia no Lamo Forest Park É isso daqui É o do, é o do outro jogo, galera Do Hungry Lamo Rapaz Meu Deus Então é tudo ligado Mas, ó A gente pegou aqui o sininho A gente bota aqui na caixinha Eu só preciso de mais três itens Muito bem Lá fora está nevando Aqui a gente tem Tá, para a gente fazer alguns biscoitos Tá, aqui a gente precisa É, do outro negócio para fazer biscoito Beleza Geladeira Aqui a gente tem leite Tá, leite eu boto Eu vou botar aqui Né, até porque ele quer leite quente Então, assim A gente pode botar num copinho E botar no micro-ondas Né, galera Então a gente pega aqui esse copinho Eu preciso de leite Tá, eu tenho um leite aqui nisso daqui Então eu pego ele Boto aqui no copinho Muito bem Ótimo Deixo o leite para cá Pera, eu posso deixar ele aqui? Boa A gente pega aqui O leite é friozinho, né Geladinho A gente bota aqui Tá esquentando Tá, onde que eu encontro A mistura de cookie, galera? Porque não é como se fosse uma massa Para a gente fazer Então, beleza O leite quente está aqui Ó, aqui a gente bota aqui na caixinha Muito bem Eu só preciso de mais dois itens Meias E terminar os cookies Deixa eu só dar uma olhadinha aqui pela casa Ah, mistura de cookie está para cá Olha a pegada do homem, minha gente Gente, meu Deus Inspecionar Mas o que? Ah, eu juro que eu tinha certeza De que a porta estava trancada A noite passada Alguém deve ter invadido Ai, meu Deus Zoe Coitada da Zoe, minha gente Coitada da Zoe Tá Ahn Sante Ok O Sante estava aqui Mas beleza A gente pegou aqui a mistura de cookie A gente bota aqui na tigela A gente bota a tigela para cá Beleza A gente pega isso daqui Bota Ok Então, enquanto isso A gente pega meia, galera Tá O que que é isso? Veneno de rato Ahn Será que eu posso botar veneno No negócio do Sante? Tá vermelhinho? Ok Ah, eu acho que era para eu ter botado antes Não é? Porque agora os cookie estão prontos Mas bom Vamos botar então o cookie Aqui na caixinha Beleza Bonitinho, bonitinho Só falta mais um item A gente precisa pegar meia Beleza Vamos pegar a meia mais véia Mais estragada Porque aí o Sante vai sentir o cheiro da meia Ele vai cair e vai morrer Igual o veneno de rato, galera Só que dessa vez vai ser um pouquinho mais poderoso Ok Onde que eu encontro meia? Tem meia aqui? Meia no meu quarto? Meia aqui no armário? Não Ah, Sante Eu estou aqui só pegando umas meias Tá, Sante Não me assusta, não Tudo bem, ele foi embora Beleza Mas, ó, Sante Eu já estou quase com tudo pronto, viu? A gente pegou o leite quente A gente pegou os cookies Ai, meu Deus Sante Para de assustar eu, Sante Eu estou fazendo aqui o seu presente, tá? Ó, Sante Eu vou botar aqui na caixa E aí eu acho que vai estar tudo pronto Isso deve ser tudo isso Por favor Fique bem, Zoe Ai, meu Deus Será que a nossa filha está de volta? Filhinha 25 de dezembro de 2002 Três horas da manhã Beleza Então a gente deixou a caixinha Zoe É você, Zoe Cadê você, minha filha? Um presente Ai, meu Deus A cabeça da Zoe Não Meu Deus Você pegou o final ruim Não O Sante veio para casa essa noite A gente teve uma ótima aventura Ele me levou para o local de papai E eu encontramos várias minhoquinhas Agora a gente vai voltar para casa E a gente vai ver o presente que a mamãe preparou O Sante pediu para que eu desse um grande presente também Ai, meu Deus Beleza Então era realmente A Zoe era o presente Mas bom Dessa vez Eu vou fazer agora uns biscoitos Com veneno de rato, galera Vambora E beleza, galera Já estou preparando aqui Os nossos cookies Com um temperinho especial, minha gente Eu já botei o veneninho Dá para ver que está até um pouquinho vermelhinho Mas beleza Deixa ele cozinhando Enquanto isso Vamos pegar o nosso leite Para a gente preparar os outros itens Para o Sante, galera Outra coisa que eu descobri É que dava para deixar a luz ligada Aqui da sala e dos cômodos Então pelo menos dessa vez Eu estou vendo um pouquinho melhor as coisas Não é como se tivesse mudado muita coisa Mas assim Ai, meu Deus Eu esqueci de esquentar Esquentar, beleza Bota ali para esquentar Agora a gente tem aqui os nossos cookies Por favor, não coma eles E por favor, Zoe Não coma eles também Beleza A gente bota aqui agora O leite quente Muito bem E agora só falta As meias Da Zoe Então vamos voltar Para o quarto dela A gente pega a meia A gente volta ali Perfeito A gente completou aqui A nossa tarefa A gente pegou todos os itens Que o Sante queria Beleza Agora a gente pega aqui Oi, Sante Tudo bem? Rapaz, Sante Você é gigante Moço Muito grande Muito grande Vem para cá Sante, por favor Não apareça ali no cantinho Sante Por favor Santizinho Santinho Deixou minha geladeira aberta Sante, seu safado É para fechar a geladeira Viu? Mas beleza A gente vem aqui na nossa caixinha A gente bota todos os itens É agora Minha gente Será que o final vai ser diferente? Será que era para eu ter botado o veneno No... No leite? Ou será que era para botar nos dois? Eu botei só em um, viu? Espero que dê certo Zoe É você? Mas a atenção na porta está igual, não está? Zoe Eu... Você está bem, Zoe? Fala comigo Zoe, meu bebê Oi, mamãe Muito obrigado Graças a Deus que você está seguro Eu estava tão preocupada com você Eu disse para você que ia ficar Tudo bem, mamãe O Sante cuidou bem de mim Ele viu o presente que você preparou Ele amou tanto Que ele até foi dormir Ai, meu Deus Zoe Da próxima vez, por favor Não siga estranhos Especialmente se eles invadiram a nossa casa Ok, mamãe Me desculpa Está tudo bem, minha querida Eu estou só feliz que você está segura Mamãe Sim Ah Quando é que o Sante vai acordar? É Eu não sei, viu? Uma tentativa de sequestro É acabada por uma mãe da criança Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham curtido A gente aprendeu aqui nesse vídeo Para não confiar em estranhos, beleza? Se algum velho barbudo Bater na nossa porta e falar que o papai não é Ó, toma cuidado, viu? Talvez não é o papai não é Mas é isso, galera A gente se vê no próximo vídeo Falou Bate aqui Tchau Fui